Mais um unboxing de produto enviado pela GearBest, se liga no tamanho dessa caixa Dá nem para enquadrar, cara, direito É uma balança da Xiaomi, uma balança inteligente, nós veremos na análise E vamos direto para o unboxing que não foi taxada Não foi taxada e ainda veio descrita com o preço original de 66 dólares e 69 cent Vamos lá então, vamos direto para a mesa White Normal Version Mais esse detalhe na lateral Aqui do lado a gente já tem uma caixinha, não sei do que, deve ser alguns itens que vem com ela Bem protegida e bem legal, por quê? Porque no fundo da caixa a gente teve um dano Rolou uma maçã aqui Manual de instrução, mais alguma coisa? Não, mais nada E o chato é que esse manual é todo em chinês Todo em chinês Vamos a retirada dessa embalagem Que é feita aqui por trás Cara, ela é muito linda Então a configuração do aplicativo é a seguinte Unidades da Body Scale, tá em Gen, a gente vai colocar em Métrico Quilos Próxima configuração Unir registros duplicados Unir registros de peso do mesmo usuário no intervalo de 30 segundos Deixar desligado Saiba a mais Use roupas leves Suba na balança descalço Coloque uma superfície plana Ok, tipo passo a passo de como aferir Ó, isso daqui indica que é pra trocar a bateria Essa letra L OL é o peso máximo excedido Ela pode pesar até 150 quilos E só Ótimo A versão do firmware O endereço de bluetooth E pronto Já tá configurada Muito fácil Muito simples Tá dizendo que não tem nenhum dispositivo pareado Então a gente vai tocar Mi Scale Body Composition Scale O seguinte, dados deverão ser coletados Se parear Ok O acesso ao serviço de localização é requerido Para conectar seus dispositivos Entendi Tá, então a gente vai ter que ligar o GPS Permitir Vamos lá Bluetooth desativado Toque em Permitir na caixa de diálogo Ok Ativar Ativando o bluetooth Suba na balança para pareá-la Pareá-la Vamos lá Ela logo acende Pareando Pareado com sucesso Galera, então aqui estão as informações detalhadas Mostradas na primeira pesagem 81.3 quilos Minha carinha MC Deu como Elevado Gordura corporal 26.7 Estranho Estranho A faixa de gordura corporal Padrão do seu corpo Deve estar entre 17 E 22% Não é necessário Eliminar 3.8 quilos de gordura Beleza Água 50.2 Insuficiente Tá bom Fazer o que Metabolismo de basal De 1706 quilos Calorias Beleza Que legal Quanta informação Gordura visceral 11 É uma gordura alta Nível de gordura visceral Deve ser reduzido Para menos de 9 Ok 56.4 quilos De músculo Massa óssea 3 quilos Normal Normal e normal Excelente Olha a quantidade de informação Que eles mostram Galera Sobrepeso Olha o meu biotipo Aí Tá com Sobrepeso Aqui Tá Fazer o que acontece Ele mostra também Estatísticas Depois eu vou comparar Estas estatísticas De um gráfico Provavelmente ele vai formando Esse gráfico Conforme as pesagens Conforme os dias E depois conforme os meses Também Bom galera Espero que tenha gostado do vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva Clica também naquele sininho Que aparece Se vocês poderem receber As notificações De vídeos novos O algoritmo do Youtube Mudou Então mesmo você sendo inscrito Se você não clica no sininho Vai parar de aparecer vídeo Meu na sua timeline Dá um confere também Aqui embaixo No descritivo do vídeo Onde está o link Para a compra desse produto Então até o próximo vídeo Aquele abraço mazito E fui Tchau 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 Tchau